E aí galera, seguindo o quarto gameplay, ou o quinto, do Last Guardian, vamos seguir aqui neste caminhinho inóspito, vamos lá. Os quarentinhos... Tá alto pra caralho! Vamos! Vamos, treco! Ué, o que eu tô olhando ali? Não, 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 não... É ali, o que eu tô olhando ali? É ali, o que eu tô olhando ali? Tá, vai cair aqui, as pedras ali, ó... Eu tenho que jogar o laser aqui, hein? Vamos esperar a pequena criatura... Vamos lá então... Porra, o que eu estou fazendo aqui? Estou procurando as moedinhas do Shadow of the Colossum... Não me pisoteize, hein? Próximo... Próximo... Tricker... Um tracnour... Borboletas azuis... Espada de Dorme... Estou ouvindo os passos do trico aqui... Onde estará a pequena criatura? É... Tem um barril aqui, ó... Como é que... Acho que tem que jogar o lazer... Cadê o trico? Vai... 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 Bicho... Porra aí... Hum... Vai... Cadê o trico, bicho? Cadê o que no crescimento... Voz o no... É... Vão... Não aconteceu... Ué, apareceu aqui. Tsurika! É, tem que usar o laser mesmo, vou chamar o bichano aqui, isso. Trico cheirando o barril é engraçado, não é? E aí, não vai conseguir pegar no country, vai lá, vamos colocar em um local apropriado. Já sabemos falar uma palavra na língua deste garoto maluquete. E aí, ele vai ficar preso aqui? Vamos ter que sair daqui, senão ele vai ficar vacilando aqui, nesse ponto intermediário. Vamos! E aí, vamos! Vamos! Ué, vou sair daqui. Ai, fechando, olha. Tem que subir naquela correntinha ali, mas eu não lembro se ele tinha que ficar em pé aqui, para ele subir nos comandos aqui também. Vamos! 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 Caça aqui! Ué, ele não está me desobedecendo, hum, não é por aqui, bicho, hum, vou subir aqui de novo no bichano, ó, parece que ele fragou ali alguma coisa, esse cachorro gato, ah, dá pra pular ali ó, vamos lá, vou tentar ir por aqui, hum, 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 hum Vamos jogar, ver se come dessa vida em trigo. Aí! Não sei se quer bater na cara dele de novo. Tô bobs. Vou lá ali, ó. Vou lá ali. Ah, agora ele foi pra corrente. Ah, agora ele foi pra corrente. Ah, tem que jogar o lazer aqui também. Vamos pegar este baril. Biscoito Scooby. Shmeakers. Ah, tem que entrar no buraco aqui, ó. Ah, tem que entrar na菜izade. Ah, tem que entrar no buraco. Cri-ker! 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 Ah, vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, me voltou Vamos tricolata doido bom pessoal vou terminar o vídeo por aqui chegamos aqui neste novo local inusitado depois a gente segue então no quinto ou no sexto gameplay valeu 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 estou gerne Obrigado.